E agora vamos ao quadro É Política, com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite. Enquanto a política esquenta e parece haver uma distância cada vez maior entre os poderes executivo e legislativo, há uma operação em andamento no Palácio do Planalto para se aproximar de alguns partidos de centro, como PSD, PP, Republicanos e PL. Essas legendas fazem parte do grupo político de Rodrigo Maia, o maior e mais numeroso da Câmara, chamado Central. O líder do PL, deputado Wellington Roberto, que esteve com o Bolsonaro na última sexta-feira, me contou que cabe ao governo definir como conduzir a formação de uma possível base aliada e que o entendimento é possível, sim, desde que o acordo entre as partes seja respeitado. E aí eu abro um parênteses para dizer que, lógico, que tudo isso fica muito mais difícil quando o presidente participa de uma manifestação e diz, não queremos negociar nada. Fecho parênteses. O Wellington Roberto diz que a sobrevivência da gestão Bolsonaro vai depender da harmonia entre os poderes e foi muito realista. O perfil do governo é esse mesmo. Roberto não admitiu a negociação de cargos, mas outros deputados me confirmaram que há, sim, cargos sobre a mesa, na Codefaz, no Banco do Nordeste, no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e até mesmo no DENIT e na Infraero. Na avaliação do DEM, partido de Rodrigo Maia, essa tentativa de cindir o centrão não vai prosperar. Uma parte pode até aderir ao governo Bolsonaro, mas não vai abandonar Maia. Ficará com um pé em cada canoa. O pano de fundo é a disputa na Câmara em fevereiro do ano que vem. O Planalto deseja influenciar na disputa. Não quer nem pensar em um nome alinhado à Maia no comando da Casa pelos próximos dois anos. E uma última informação. O governador de São Paulo, João Dória, vai anunciar na quarta-feira a reabertura gradual da economia a partir do próximo dia 11. As cidades do interior serão as primeiras a abrir as portas. A capital ficará para um segundo momento ainda sob avaliação. E haverá recomendação para que toda a população use máscaras.